Os bandidos estão lá dentro agora, assaltando. Por favor, os bandidos estão dentro da casa do meu estabelecimento comercial agora, assaltando. Assaltando! Do outro lado da linha, a polícia responde. Olha, senhora me desculpe, vocês aguentam aí dentro de casa, deixa os ladões assartar, assartar, entendeu? Depois os ladões vão embora, porque nós só temos duas viaturas para atender toda a capital do Paraná. Graça! É brincadeira! É brincadeira!